Olá gente, bom dia! Hoje pessoal eu vou mostrar pra vocês como é que eu arrumo a minha cama, tá? Então a minha cama tá aqui. A gente aqui é a cama e ela tá forrada. Eu boto um forro no colchão, uma capa. Aí aqui eu vou ajeitar ela. E aí, gente. Meu travesseiro, meu travesseiro é de onça, gente, porque eu amo tudo que tem estampa de animal. Pode olhar aqui. Esse é o lençol que eu me cubro, gente. É fino mesmo, porque aqui faz muito calor e o tempo tá bastante quente. É bem fininho. Só no tempo de frio mesmo que a gente pega o lençol mais grosso. Esse outro travesseiro aqui, gente, eu boto as pernas em cima, porque eu gosto de dormir com as pernas estiradas. Aí eu boto em cima do travesseiro, que nos perde a cama. E agora eu forro essa aqui. Agora eu forro essa coxa aqui. Pra passar o dia na cama. E à noite eu tiro, dobro, boto ali. Né? E aqui eu forro essa coxa. E agora eu boto esses ursinhos aqui na cama. Pronto, gente. Ó. É assim, gente, que eu arrumo a minha cama diariamente, tá? Ó. Pronto. Aí agora é só eu varrer o quarto, né? Arrumar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá, gente? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Tá bom, gente? Agora eu vou fazer outras coisas. E o que der eu vou mostrar pra vocês, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E aí